É meus amigos, olha só o que acabou chegando aqui no canal, é o mais novo Airpods da BetNow. E aí, se ela mesmo quer bom, tá interessado e quer saber, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Salve meus amigos, beleza? Meu nome é Rubem Alves, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá aquela chinelada no like pra fortalecer a amizade. Pois é isso meus amigos, a BetNow foi lá e mandou esse fone de ouvido aqui e disse Rubem, eu tenho certeza que a galera do teu canal vai gostar desse fone, ele é muito bom e melhor que o Airpods da Apple. E até mesmo da Samsung e da Motorola, tá bom? Então, por que não, né? Então é isso, trazendo aqui pra bancada meus amigos, olha só, ele já está aqui, tá? Essa aqui é a caixinha dele, olha só, aqui é o modelo, que é o J206. Virando aqui atrás, ó, tem mais informações do fone, tá? Vou até aproximar aqui pra vocês verem, olha só. Aqui, pronto, aqui ó, se vocês quiserem dar uma pausa pra vocês lerem melhor. E é isso. E aqui ele fala do tamanho do fone, do tamanho do comprimento, da pilha, do peso dos fones, da caixa, enfim. Aqui a versão do Bluetooth, o chip, o complemento, o tempo de espera e muito mais informações. Olha só, ele dura cerca de 5 horas e o tempo de espera é de 100 horas e a distância da transmissão é de 10 metros. Achei muito pouco, tá? O Airpods ainda ganha. Então é isso. Vou tirar aqui da caixa. Pronto, já tirei aqui, olha só. E aqui já está ele. Esse aqui é o fone da Betdown. Deixa eu até tirar do plástico pra vocês verem. Olha aqui como ele é. Ele é bem parecido com a Apple, né? Vou até abrir aqui. Igualzinho a Apple, idêntico. Ele tem até o sensorzinho aqui da Apple também. Do mesmo jeito. E ele não faz a zoadinha da Apple, tá? Ele não faz. Gostei. Bacana até. Tem até pra você colocar a alcinha aqui do lado. O carregamento dele é tipo C, ok? Ele tem um botãozinho aqui atrás, ó. Que é pra verificar o nível da bateria, ó. Se tá carregado, ó. E ele tá carregado. Ele tá verdinho. Então, ótimo. Bom. Tirando isso aqui. Ele veio esse esqueminha aqui, ó. Bonitinho até. Pra você colocar na sua roupa, pra não perder. O cabo da alimentação. Que é pra você fazer o carregamento dele aqui, ó. Que é tipo C. E aqui tem o manual de instrução, tá certo? Olha só. iOS e Android. Olha lá. Abrir o articular. Perto do Bluetooth. Procurar o nome do dispositivo e clicar. E pronto. Ele não tem aquela coisa que é do iPhone, tá? Que ele já automaticamente identifica ali. Já faz a conexão. E tudo mais. Aqui ele tem o modo de rejeitar. Caso você queira dar dois toques no fone, você pode rejeitar a ligação. Um toque pra atender. Um toque pra desligar. Enfim. Aqui ele mostra mais informações, ó. Se vocês quiserem ver mais informações, ó. Só dar uma pausa aí pra vocês lerem. Beleza? Bom, e é isso, meus amigos. Agora vamos fazer um teste com ele. Tá? Eu quero ver ele aqui. Eu quero saber como é que ele vai se comportar durante o som, tá? Eu vou pegar aqui meu tablet. Pronto. Eu tô com meu tablet aqui. Lembrando que tem vídeo do meu tablet aqui também. É um tablet de 2022. É um Xiaomi Mpad 5. E aí, vocês sabem que a Xiaomi capricha quando se trata de tablet, né? Então, é isso. Vou deixar ele posicionado aqui. Vou até habilitar o modo Bluetooth. Pra parear, meus amigos, não tem burocracia nenhuma, tá? Você ativa seu Bluetooth do seu celular. Coloca naquele modo de pareamento. Você pega o fone e coloca aqui do lado, ó. Pronto. Ele já apareceu aqui disponível pra parear, tá certo? Deixa eu mostrar a vocês. Pronto. Eu vou vir aqui no meu Bluetooth, certo? Olha só. Vou clicar aqui. Pronto. Aqui abaixo, ó. Ele vai ficar aqui, ó. J206. Vocês clicam nele, certo? Vai aparecer essa informação aqui. Conectou. Tá 80% da bateria dele aqui. A gente já consegue visualizar. Agora, vamos ouvir aqui uma musiquinha. E vamos ver como é que vai se comportar. Vou abrir aqui o Spotify. Deixa eu colocar aqui no Spotify. Hum. Tem uns graves potentes, viu? Deixa eu aumentar. É. Os graves deles são bem potentes, viu? Eu gostei. Bom, como não dá pra ouvir, né? Mas eu curti o áudio dele. É um áudio potente. É um grave. Muito bom pra você ouvir, ok? Agora, vamos fazer um teste. Mandando uma mensagem aqui no WhatsApp, tá certo? Quero saber se o microfone dele é bom. Então, eu vou vir aqui. Vamos lá. Bom, meus amigos. Agora, eu estou falando por ele através do áudio aqui, tá certo? Eu não sei se vai estar bom. Vamos saber daqui a pouco, já, já. Deixa eu dar aqui uns 15 segundos. E vai dar uns 15 segundos e deu. Pronto. Agora, vamos ouvir se ele realmente vale a pena. Eu vou até tirar o fone aqui pra saber se ele realmente vale a pena, né? Bom, meus amigos. Agora, eu estou falando por ele através do áudio aqui, tá certo? Eu não sei se vai estar bom. Vamos saber daqui a pouco, já, já. Deixa eu dar uns 15 segundos. E vai dar uns 15 segundos e deu. Pronto. Agora. Bom, é... O áudio, eu senti que ele pegou o áudio do tablet. Não foi o áudio do microfone. Do desse fone. Eu nem sei se ele tem microfone. Eu não estou vendo buraquinho nenhum, meus amigos. Pra ser sincero a vocês, eu não estou vendo buraquinho nenhum. Que ele está avisando que ele tem microfone. Deixa eu ver aqui. Não tem dizendo muita informação do microfone dele, mas... Eu não estou vendo aqui. E está muito a desejar, tá? Eu acho que o microfone dele é bem fraquinho, mas a qualidade do som compensa demais. Bom, meus amigos. O vídeo foi esse, então. Então, comenta aqui abaixo se ele vale a pena. E aí, você curtiu realmente esse fone da Beth Dahl? E aí? Vai adquirir um desse? Lembrando, se você estiver interessado, o link está aqui na descrição do vídeo. Passa lá o valorzinho baratinho, sem taxa, diretamente pelo Mercado Livre. Da hora, certo? Então, é isso. Então, meus amigos. O vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo. É nóis! Tchau! 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 Tchau!